Senador Aloysio, exatamente, de pleno acordo com V. Exª, já para concluir, Presidente, é uma terrível combinação para a democracia e para a República Brasileira. O uso desmedido do parto do Executivo, mas ao mesmo tempo a cumplicidade com a complacência do Executivo. Alguns poderiam argumentar que isso é característica do sistema de check and balance, de separação de freios e contrapesos do nosso modelo presidencialista. É verdade, só que no nosso sistema presidencialista está claro que existem funções típicas e funções atípicas de cada um dos poderes. E claramente, esta é uma função atípica a ser exercida pelo Executivo de legislar. Como é atípica, não pode ser regra. Nesse sentido, para concluir de fato, Presidente, eu espero que na quarta-feira nós saiamos com um acordo. Vi com muito bons olhos a proposta apresentada ainda há pouco pelo senador Aécio Neves. Acho imprescindível nós termos uma comissão, porque aí dará cabo, de fato, ao mandamento do artigo 62 da Constituição, dizendo da necessidade de ter uma análise prévia dos critérios de relevância e urgência. Eu repito, são quatro vezes que o legislador constituinte, no artigo 62, falam da excepcionalidade da medida. Ora, se é uma medida excepcional, se é uma medida atípica por parte do Executivo, então essa medida atípica deve, antes de ser apreciada pelo conjunto do Congresso Nacional, ser apreciada por uma comissão para essa comissão analisar se, de fato, os pré-requisitos existem para essa medida. É fundamental, urgente, republicano, necessário para a nossa democracia e para a autonomia do Congresso Nacional, nós regulamentarmos essa matéria. Essa matéria não é de oposição, nem de governo, é uma matéria necessária para a democracia brasileira. Obrigado, Presidente. Obrigada, senador Randolfo Rodrigues.